A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui na Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje, nós encerramos a nossa série de estudos no livro do Êxodo, o livro que conta a história da libertação da nação de Israel, da escravidão do Egito, fala dos sinais e das maravilhas de Deus a favor do seu povo e da forma como o povo já estava se preparando em peregrinação no deserto rumo à Terra Prometida. Na aula de hoje, a gente vai abordar o capítulo 40, justamente falando sobre a festa da dedicação do Tabernáculo de Deus ou do Tabernáculo da Aliança ou do Tabernáculo de Moisés. Vamos falar sobre a dedicação, a consagração dessa grande obra do Senhor e de que maneira a gente consegue aplicar os conceitos e as verdades que estão apresentados no capítulo 40, do versículo 34 até o versículo 38. Antes da gente iniciar a nossa aula, como de costume, eu convido você a orar ao Senhor comigo. Santo Deus, nós clamamos para que o Teu Espírito nos capacite, abra o nosso entendimento e faça com que tenhamos um tempo produtivo, um tempo de meditação e de reflexão na Tua Palavra, que produza frutos em nós e que esses frutos permaneçam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então, iniciar nossa aula. Pegue aí a sua Bíblia, seu tablet, celular, computador, enfim, traga aí para perto seu material de estudo para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34, nós vamos fazer juntos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem. Se a nuvem, porém, não se levantava, não prosseguiam até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém. Queridos, eu nunca tive a oportunidade de participar da dedicação, da consagração, da construção de um templo físico. Talvez alguns irmãos da igreja já tenham tido esse privilégio de participar da construção de uma igreja, ou de uma igreja filha, ou de uma congregação que se tornou igreja, um ponto de pregação, mas eu ainda não tive esse privilégio de participar da dedicação de uma consagração, de um templo físico da igreja do Senhor. Eu creio que deve ser uma experiência maravilhosa, uma convicção da presença de Deus, uma convicção de que você está fazendo parte dos planos de Deus, e que os seus olhos estão sendo testemunhas de tudo aquilo que o Senhor tem operado por meio das nossas mãos, por meio dos nossos corações, por meio das nossas dedicações. A construção do tabernáculo, ela foi rica em detalhes, ela foi rica no sentido da sua finalidade e, acima de tudo, ela aprovou, ratificou a aliança do Senhor com o seu povo. Aquilo que foi aliançado no Sinai foi ratificado da construção do tabernáculo. E, enfim, chegou o grande dia, o dia da dedicação, o dia da consagração. E eu entendo que essa experiência que o povo de Israel viveu há muitos anos tem muitos aspectos, muitas verdades, ensinamentos e conceitos que a gente consegue aplicar nos dias de hoje. Por exemplo, a montagem do tabernáculo. A gente bem sabe, e a gente tem essa descrição, por exemplo, no livro dos Números, capítulo 1, versículo 50. Números, capítulo 1, versículo 50, fala justamente sobre a responsabilidade da montagem do tabernáculo. Lá diz que cabia a tribo de Levi a função de montar, desmontar e transportar a estrutura do tabernáculo. Os levitas eram divididos, por exemplo, por famílias e cada família era encarregada de uma parte do santuário na qual se especializava passando a prática de pai para filho. Era a sucessão, a riqueza cultural, histórica e a cerca da própria aliança firmada com Deus era passada por geração em geração por meio do pai ao filho. Então a gente percebe que a montagem do tabernáculo também seguia alguns preceitos, algumas ordens, algumas regras. E para o sucesso da desmontagem, do transporte e da respectiva montagem do tabernáculo, para o sucesso desse movimento todo, todos esses detalhes deveriam ser cumpridos. A família de Levi, a tribo de Levi era responsável por esse movimento. Os levitas tinham uma participação importante. Então a gente percebe o cuidado de Deus com as suas coisas, com as suas causas, com as suas obras. A gente percebe um Deus detalhista, um Deus preocupado, zeloso com as suas coisas. A desmontagem do tabernáculo, por exemplo, a nuvem que pairava sobre ele indicava de qualquer movimento que deveria ser feito. Então a gente percebe que enquanto aquela nuvem estivesse sobre o santuário, sobre o tabernáculo, os israelitas permaneciam acampados em suas tendas. Quando a nuvem se levantava, o tabernáculo era desmontado, todo o povo, por exemplo, se desarmava cada um à sua tenda e se põe em marcha até o local onde a nuvem parasse novamente. Números capítulo 9, versículo 17. A gente percebe da dependência do povo em ser guiado por Deus. A nuvem que simbolizava a presença de Deus durante o dia era o guia, o GPS, o sinal, aquele start que fazia com que o povo entendesse que era a hora de levantar acampamento e seguir a sua peregrinação até o local onde a nuvem parasse novamente. Era o Senhor que guiava os passos da nação de Israel. Era o Senhor que estabelecia o itinerário. Era o Senhor que dizia quando levantar acampamento, quando acampar novamente. O Senhor tinha o controle dos passos do seu povo, a agenda do seu povo. Isso fala da soberania de Deus, do seu senhorio exercido à nação de Israel. Esse é um ponto muito interessante e a gente tem algumas lições já práticas para tirar sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Primeiro, nós estamos hoje em dia trabalhando em equipe, a gente percebe que esse movimento, a gente não está falando de 10 famílias, 200 famílias. Alguns historiadores chegam a falar de mais de 5 milhões de pessoas. Um número alto, um número grande de famílias, um número que, para você orquestrar, para você organizar, coordenar qualquer movimento, você dependia muito da união, da unicidade e do trabalho em equipe. Cada um cumprindo a sua missão, cada um cumprindo o seu lugar, cada um respeitando a responsabilidade do outro. Ninguém intervendo, perdão, ninguém ultrapassando os seus limites. Havia um senso de trabalho de equipe muito grande, até mesmo porque da desmontagem do transporte e da posterior montagem do tabernáculo, tudo tinha que ser feito com muito zelo, com muita unidade. O trabalho de equipe era essencial para que o tabernáculo fosse desmontado, transportado e montado novamente segundo as ordens de Deus, segundo a palavra do Senhor. Então, o trabalho em equipe era essencial para o cuidado do transporte do tabernáculo, mas, acima de tudo, para trazer convicção à nação de Israel, aos israelitas, de que eles estavam seguindo os passos do Senhor. Um outro ponto é uma pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir rapidamente. Como estamos cuidando das responsabilidades que Deus nos tem dado na sua obra? Queridos, eu digo que o padrão de qualidade de Deus é perfeito. Deus não trabalha com coisa ou causa incompleta. Nós falamos isso na última aula. E Deus requer de nós obediência total, completa, principalmente quando Ele coloca nas nossas mãos uma responsabilidade relativa às coisas do seu reino. E nós precisamos zelar e entender que qualquer coisa que façamos, nós precisamos fazer consagrados a Ele, santificados a Ele, dedicados a Ele, para a glória dEle, para o louvor do seu nome. Então, nós precisamos zelar pelas responsabilidades que Deus nos dá, não só o chamado particular que cada um de nós tem, mas, acima de tudo, do chamado coletivo, do chamado congregacional, enquanto corpo, no nosso caso, a Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Como é que a gente tem se portado ou recebido as convocações de trabalho, as chamadas para a gente participar das atividades da Igreja, seja na Escola Bíblica Dominical, na recepção, a participação no corpo, apoio ao corpo diaconal, ao Ministério de Ação Social, enfim, tem tanta coisa para a gente trabalhar na Igreja, tem tanta coisa para a gente fazer a favor do reino de Deus. E como é que a gente tem encarado tudo isso? Será que a gente tem se consagrado? Ou será que a gente tem feito as coisas de maneira negligente? Será que a gente tem tido cuidado mesmo com as coisas do Senhor? Será que a gente tem tido essa percepção de que, para a gente avançar e para a gente alegrar o coração do Senhor durante a nossa participação, durante a nossa participação, nas atividades da sua Igreja, nas atividades relativas às coisas da sua obra ou do seu reino, nós precisamos estar consagrados, nós precisamos estar aliançados, dependentes dele, guiados pelo seu Espírito. Nós precisamos estar longe das coisas desse mundo, das ideologias desse mundo. porque eu entendo, queridos, que mais do que um intelecto desenvolvido, de profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, ainda que eu considere tudo isso muito essencial, o que Deus requer de nós mesmo é santidade, é relacionamento com Ele, é intimidade, é tete a tete com Ele, é um coração consagrado, contrito, aberto, dedicado, com fome e sede da sua presença. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera quando Ele atribui a mim e a você responsabilidades das coisas e das causas do seu reino. Um outro ponto que merece destaque acerca da festa da dedicação do Tabernáculo do Senhor diz respeito às vestes sacerdotais. Elas passam muitos ensinamentos para a gente. As vestes que o sacerdote usava, principalmente durante as cerimônias, aos ritos, têm alguns ensinamentos importantes para a gente destacar nos dias de hoje. As vestimentas pararão em seus filhos, consagrados como sacerdotes para oficiar no Tabernáculo, deveriam conferir-lhes dignidade e honra, refletir a alma pura, submissa da autoridade que ministra os atos de adoração, projetar a beleza, a seriedade, a santidade, a dignidade da função que serão usadas por refletirem a glória e a magnificência de Jeová, e exercer o sacerdócio zelando pela sua santidade e pelo seu viver para ser digno para comparecer diante de Deus. Então a gente percebe que as vestes do sacerdote transmitiam mensagens acerca da postura e do relacionamento que ele nutria com o Senhor. Falava sobre a sua seriedade, sobre a sua santidade, sobre a sua dignidade, falava sobre a sua relação e intimidade com Deus, falava sobre a sua submissão à autoridade do Senhor, mas também falava sobre a sua autoridade como ministro dos atos de adoração e sacrifícios e relacionamento mesmo representante do povo diante de Deus. Enfim, as vestes transmitiam mensagens importantes para o povo. E como é que a gente aplica esses conceitos nos dias de hoje? A roupa que usamos não somente serve para a proteção do nosso corpo físico, mas acima de tudo reflete o que se passa em nosso coração. As nossas vestes, elas precisam glorificar ao Senhor. Elas precisam testificar quem somos. Elas precisam ratificar de quem somos no Senhor. Elas precisam passar a mensagem de que fazemos parte do corpo de Cristo, de que somos pessoas consagradas, de que fomos redimidos pelo nosso Senhor Jesus e de que hoje fazemos parte da Igreja de Cristo, aquela que não comunga das coisas desse mundo, aquela que não comunga com os prazeres e deleites desse mundo, mas que vive em alegria, em santidade, em regozijo diante da presença do seu Deus. eu penso que a nossa forma de vestir, ela precisa glorificar o nome de Deus. Ela precisa, de fato, santificar o nome do Senhor diante de tanta imundícia que a gente tem vista aqui nos dias de hoje. E um dos pontos, queridos, é que a gente precisa compreender que nós somos servos, que nós servimos a um Deus que é santo. Um Deus que é santo por natureza, um Deus que é santo na sua totalidade. Ele é santo. A santidade é Deus. É um atributo da sua pessoa, inseparável, imensurável. E nós precisamos saber como nos comportar diante disso. Um outro ponto que a gente pode destacar na lição de hoje é que durante todo esse processo de libertação do povo do Egito, a sua peregrinação no deserto, a consagração, a construção do templo, a sua dedicação à festa, o seu relacionamento com Deus, a gente percebe no livro do Êxodo muitos sinais, muitas maravilhas. A gente percebe que Deus operou e Ele fez grandes prodígios justamente para estabelecer uma comunicação de quem Ele era ao seu povo. Então, todos os sinais, todos os prodígios que Deus operou durante esse movimento da nação de Israel no deserto, da libertação do Egito, da própria chegada à Terra Prometida, esses sinais tinham a finalidade de falar acerca das características de Deus, para testificar dos seus atributos e de, acima de tudo, ratificar que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Aqueles milagres foram necessários naqueles momentos, o que tornou aqueles milagres necessários, mas nunca mais se repetiu. E por que eles não se repetiram? O milagre de Israel continua. Israel é um milagre. A terceira e mais importante razão é que todos os milagres de Êxodo apontam para um milagre maior, que é Jesus. ou seja, Jesus foi predito, Ele foi anunciado e Ele veio. Então, tudo aquilo que foi manifesto da presença de Deus na antiga aliança, na antiga dispensação, apontava para a vinda do Messias, apontava para o seu ministério, para a sua pessoa e para a grande obra que Ele fez, continua fazendo e há de fazer da sua volta. Queridos, eu tiro algumas lições práticas para a gente encerrar a nossa lição de hoje, diante de tudo aquilo que a gente conversou e pontuou acerca do tabernáculo, da dedicação e da consagração da grande festa que foi organizada e coordenada por Moisés. Primeiro, nós precisamos entender que o povo de Deus é um povo festivo. Nós precisamos, eu creio que, resgatar essa característica do povo de Deus. Nós somos um Deus festivo, um povo alegre, um povo que se regozija com o seu Deus e diante do seu Senhor, um povo que celebra, um povo que louva, um povo congregacional, um povo que se reúne não só durante as semanas, mas também aos domingos para celebrar e participar desse movimento todo de adoração e de louvor ao seu Senhor. Nós precisamos resgatar esse componente da nossa identidade. é lógico, eu não falo de celebrações nem de festividades que arranham a nossa relação com o Senhor ou que maculam a nossa relação com o Senhor ou que não estejam alinhadas à santidade do nosso Deus. Mas o que eu estou falando de resgatarmos esse ingrediente de sermos um povo festivo, alegre, um povo que gosta de celebrar as suas conquistas, eu falo tudo isso mas em santidade, em reverência, com sabedoria, na dispensação do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos resgatar essa identidade do povo de Deus. Nós, como povo batistas, nós somos reconhecidos por ser um povo festeiro, um povo festivo, um povo que gosta de celebrar, de estar juntos, de caminhar juntos. Nós precisamos, nós precisamos fazer esse resgate e alastrar essa marca tão importante que é conhecida desde os primórdios da igreja até os dias de hoje. Nós somos reconhecidos por ser um povo festivo, um povo que gosta de celebrar, um povo que gosta de se regozijar, um povo que gosta de se dedicar, de se consagrar ao Senhor. E por último, meus queridos, a festa da dedicação ela fala justamente sobre a necessidade que nós precisamos ter no que diz respeito às organizações, aos planos, aos projetos, de tudo aquilo que pensarmos ou formatarmos, precisa estar alinhado com Deus, precisa ser projeto de Deus. O tabernáculo não foi projeto de Moisés, não foi projeto de Arão, não foi projeto da tribo de Levi, nem dos levitas, nem dos sacerdotes, o tabernáculo foi projeto de Deus. os projetos que eu e você participamos, eles precisam ser projetos de Deus. Projetos nas nossas famílias precisam ser projetos de Deus. Projetos em que você esteja inserido, é você que vai levar o componente, o ingrediente da santidade de Deus. Projetos na igreja, Deus tem que estar nesse negócio. os nossos planos e projetos precisam ser planos e projetos de Deus. Nós somos ferramentas, participantes, mas aquele que detém todo conhecimento, toda sabedoria, é ele que formata, é ele que organiza, é ele que descreve, é ele que dita as regras, os termos, quando, como, onde, porque os projetos são de Deus, os projetos não são nossos. E por que os projetos são de Deus, a glória é para ele, a louvor é para ele, a adoração é para ele. Os projetos não podem ser confundidos com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa, ainda que seja necessário a nossa participação no que diz respeito a opiniões, a consertos, a melhorias, a atualizações, a uma reorganização de estratégia, mas, queridos, tudo isso precisa estar alinhado à palavra de Deus. Aquela convicção de paz que o Espírito Santo do Senhor coloca no nosso coração, essa convicção precisa estar presente em qualquer passo que a gente venha dar enquanto corpo de Cristo. Amém? Nós finalizamos o estudo no livro do Êxodo, fechamos o capítulo 40, falando justamente sobre a manifestação da presença de Deus, que uma nuvem pairava durante o dia e uma coluna de fogo à noite e o povo só se movimentava a partir do momento que a nuvem seguia o seu caminho. Qual é a aplicação principal que a gente tira disso tudo? Não dê um passo sequer se o Senhor não ordenou que você dê esse passo. Espere, espere pelos sinais, espere pela revelação da Palavra de Deus, espere pela testificação do Espírito Santo no seu coração, mas não dê um passo sequer se não for da vontade de Deus. Esperar é um exercício difícil no aspecto da fé, mas eu creio que é essencial para que eu e você tenhamos perseverança durante a nossa jornada enquanto peregrinos aqui nessa terra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e até uma nova oportunidade se assim Ele nos permitir. Deus te abençoe. Amém.